Preparados para o nosso último exercício dessa sequência aqui de joelhos de frente para cadeira? Vamos lá então! E esse exercício vai trabalhar um movimento que a gente ainda não fez, mas que não é menos importante do que os demais. Nós vamos fazer uma rotação de tronco agora, mas não para frente, para trás. A gente já explicou que a rotação de tronco é uma só, não interessa se você está virando para a direita ou para a esquerda. A liberdade de movimento é uma só, mas a intenção muda e quando a intenção muda, toda a forma com que o movimento é organizado também muda. Então por isso que mesmo sendo o mesmo resultado final, é importante a gente variar as intenções de movimento, ok? Então agora qual vai ser a nossa intenção? A nossa intenção vai ser o braço direito, ó, alcançar o meu pé esquerdo. O meu braço esquerdo, ó, alcançar o meu pé direito. Eu vou fazer uma torção no sentido posterior. Cuidado redobrado aqui calombar, por quê? Eu posso ter um encurtamento, eu posso ter dificuldade, tá? Eu faço isso, ó, para poder alcançar meu pé. Não adianta, não pode roubar. Não alcançou o pé, só veio até aqui, não tem problema. Um dia a gente chega lá, tá certo? Mas o que não pode é, para conseguir chegar no alvo, você se entortar todo. Você roubar com vários movimentos que não são desejáveis, ok? Vamos lá então? Então, mãos apoiadas aqui na cadeira, agora eu vou fazer o contrário. Esse movimento é o que eu abro o meu peito, então é com ele, é quando eu vou inspirar e aqui é quando eu volto, tá certo? Então para cá eu eu inspiro e para cá eu expiro. Prontos? Vamos então. Pro outro lado, lembre-se, sempre tem um lado que é um pouco mais fácil que o outro, nós não somos perfeitamente simétricos. O importante é não desistir do lado que tem mais dificuldade. Com o tempo, eles vão ficando mais equilibrados, tá certo? O que você não pode é fazer para o lado que é fácil e deixar de lado o lado que é mais difícil, ok? Então, novamente, mão esquerda, agora no pé direito. Puxe o ar quando abre o peito, solte o ar quando fecha. Nesse caso, a gente vai inspirar quando a gente for alcançar o pé lá atrás, porque a gente vai fazer essa extensão. Vamos lá? Muito bem. Acredite, exercício importantíssimo, tanto para a mobilidade como também para todo o controle da postura, para manter então a postura alinhada, mesmo frente ao processo natural do envelhecimento, associado, por exemplo, às alterações que são próprias em tanto a doença de partos. Não deixe de tentar.